A primeira emissora da Chave Fluminense, que há dois anos foi implantada, onde muita gente pagou para ver. E agora vocês vão poder acompanhar a implantação da TV Web C4. Vem aí! Trilhas, spot, jingles e eventos em geral. A Audioproduções prepara o seu material de divulgação em áudio e vídeo. Ligue 2695 7054. 2695 7054. A Audioproduções prepara o seu material de divulgação em áudio e vídeo. A Audioproduções prepara o seu material de divulgação em áudio e vídeo. A gente está com todo o espírito e toda a força. Queria que todo mundo desse amor, desse amor, desse todo mundo amor, certo? E eu te disse aqui, eu queria chamar o Sr. Luiz, que é diretor da Somoja, da Nação da Ação, Somoja e Associação Moradores do Jardim Américo. Sr. Luiz, rapidinho, para a gente fazer um negócio aqui. Bom dia, companheiros e companheiras. Quero dizer a vocês que assolam a sociedade do Jardim Américo, para a gente estar junto nessa luta. Todos juntos amanhã. Obrigado. É isso aí. Vamos lá agora. Olha só. Vamos na mão para cima. Provo! Vamos gritando o susto mesmo. Provo! Provo! Prodito! Prodito! Jamais será vencido Todo poder Todo poder Emanha Emanha O povo O povo E por ele tem que ser exercito E por ele tem que ser exercito A vitória! Valeu! Obrigada, galera! Até, galera! Vamos juntos! Boa, amigo! E sou com o programa O seu nome é Samuel Dando oportunidade A todos vocês Que quiserem Aparecer Com curiosidades Novidades Com várias ações Músicas Esporte E tudo aquilo que você quiser dizer Para o mundo Através desse programa Pela C4 TV Web Você pode acessar Pelo telefone 021-9842-9144 Você Que está Ouvindo Acessando Essa programação Cisa que hoje Você Você tem Um programa Para te facilitar Para você Aproximar E nós estamos Prontos A atender Esse é um programa Para facilitar Todos Essa é uma forma Essa é uma ferramenta Para que você Possa usar Acessando 021-9842-9144 A base da palavra de Deus Você Não pode perder Novidades Entrevista Às vezes Aquela borrachinha Da geladeira Que faz a vedação E aquela borracha Está ruim E vai gastando 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 Isso é possível É possível também Que a parte elétrica Da residência Esteja com curto Em algum lugar E por isso Está perdendo Energia também Ou seja Um monte de fatores Pode ocorrer Pode ocasionar Uma conta alta Então conversando Com o Mário Com a equipe da Light Além de fazer Esse serviço Se Caso Seja identificado Que o problema É dentro da casa Do morador For constatado Isso pela Light E pelo IPEM Eles se colocaram À disposição De poder dar Essa orientação Ao morador Para que ele solucione Esse problema Interno E pare de pagar Uma conta alta Para as pessoas Que forem Detectadas Que realmente O consumo Que veio É o verdadeiro A Light Também Vai abrir Uma exceção Para fazer Um parcelamento Dessas contas Para que Quem não possa Pagar aquele valor Inteiro Possa fazer Um parcelamento Mas Para as pessoas Para as casas Que forem detectadas Erro Da Light Primeiro A conta Será cancelada Automaticamente De todo mundo Que participou Porque se eu Consegui mobilizar A imprensa Foi porque Vocês estiveram Do meu lado E se mobilizaram E ajudaram Fazer Esse acordo Possível Tentar dar A garantia Que uma Solução Justa Vai ser Feita Tanto para A Light Mas principalmente Para todos os moradores E para finalizar Eu queria que alguém Ligasse para a Jô Para mandá-la Vem para cá Está vendo? E eu trouxe aqui também Vamos trazer também Para falar no final Da reunião O pessoal Da assistência social Do município Porque Muita gente Reclama o seguinte Poxa A gente não tem Condições financeiras Nós somos de baixa renda E está vindo Uma conta normal Da Light E a gente não tem Condições de pagar Então quem tem direito Pelos critérios sociais A ter a tarifa mínima Da Light Tarifa mínima Não é? Ou tarifa social? Tarifa social Três últimos meses De acordo Com o consumo De vocês E quem pagou Essa conta Indevida Terá o dinheiro Ressarcido Em dobro Então Esse foi O acordo Que a gente fez Com a Light Foi Enfim O melhor Que a gente Pôde fazer Não sei se a gente Podia ter feito Alguma coisa Além disso Então Eu quero agradecer Muito mais uma vez Ao Procon Pela ajuda E por ter se colocado À disposição Desde o primeiro momento Eu quero agradecer A todas as lideranças Que ajudaram Na mobilização Agradecer muito A minha equipe Que é todo mundo Ao Padre Luiz Que também Deu a sua colaboração Deu a sua ajuda Eu poderia fazer uma pergunta Alinha Ao final E nós entramos aqui Através do 5-1 Das reclamações E no dia Nos mesmos dias Que a Light Estiver aqui O Procon O móvel vai estar O móvel vai estar também Se vocês Quiserem alguma orientação A respeito do medidor Ou das reclamações Tragam as contas As últimas contas Todas elas Documentação De vocês Que vai ter Os advogados E os estagiários Vão estar aqui Para atendê-los Não tem problema nenhum Se vocês tiverem Alguma dúvida No final Podem me procurar Ou a Felipe E a gente tira As dúvidas De vocês Tá certo? Mas agora A gente está trabalhando Para ver o que aconteceu Com essa conta alta Que vocês receberam Tá bom? Esse é O mais importante A gente está pagando O incêndio Tá certo? Só um outro detalhe Que eu Esqueci É o seguinte Esse acordo Que eu estou falando Aqui para vocês Está oficializado Entre Enfim O deputado Pedro Fernandes E a Light No papel Através de e-mail É E ao final Desse processo Se algum morador Ainda se sentir lesado Aí a gente tem Um outro caminho Que é o caminho judicial Mas eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Essa lisura De todo esse processo Com apoio de órgãos Confiáveis e competentes Como é o PROCON Como é o Ministério Público Como é o IPEM O Instituto de Pesas e Medidas Então eu queria muito Que vocês confiassem nisso Que viessem aqui No dia 19 No dia 21 Porque Quem não Quem não dá entrada Significa para a gente Que concorda Com a cobrança Que está sendo Efetivada E a gente não vai poder Fazer a fiscalização Na casa dessas pessoas Só vai ser feita Essa fiscalização Na casa Das pessoas Que derem entrada Na reclamação Na agência móvel Da Light Então eu vou abrir Para a pergunta O senhor tinha pedido Primeiro Depois o outro senhor Ali vai falar Você quer falar Bom, boa noite a todos Nós sabemos que Vários movimentos Já foram feitos Reuniões, enfim Mas o nosso entendimento De solução Para esse tipo de problema É sentando a mesa Discutindo E levando propostas Que resolvam O problema dos moradores O morador dessa região É um morador que É um morador de bom padrão Que sabe o que está fazendo Conhece seus direitos E a gente está longe De propor qualquer tipo De vandalismo Ou de irresponsabilidade Simplesmente dizer para as pessoas Não paguem a conta Não é solução Não precisa dizer Quem não pode Não vai pagar Né? Quem pode Vai pagar Mesmo sabendo Que está Lida com a população Tem que ter responsabilidade Com o que fala E com o que faz A gente está tratando Das pessoas Não podemos Estar de agir Dessa maneira Vamos para a Avenida Brasil Tacar fogo em pneu Vamos fazer passe Até para fazer passe Tem que ter disciplina Planejamento E organização Não pode expor as pessoas E a gente não vai se aliviando Tudo aquilo que for negociado Tudo aquilo que for decidido Tudo aquilo que for tratado A gente vai cansar vocês Mas a gente vai fazer reunião Vai dar satisfação A gente já fez Só ontem eu fiz uma reunião Aqui na Vila Que devia ter lá Umas 200 pessoas Com juros Com mora Com luz cortada Com não sei o que Sem saber o que dizer Então Não basta simplesmente dizer Não paga Para não pagar Tem que estar Com retaguarda Para vocês não terem Problema depois Muito obrigado 26957054 Direção Luiz Carlos Costa Obrigada por ter ligado Para o C4 TV Web A Audioproduções Prepara o seu material De divulgação Em áudio e vídeo Acompanhe a programação Da C4 TV Web C4 TV Web Estúdio Interligada com você www.youtube.com Barra Rafa Estúdio C4 Telefone 021-2695-7054 Até porque as contas Algumas casas já iniciaram Já tinham iniciado o corte Então por isso que foi Foi importante a gente dizer Que a Light não fará Mais nenhum corte Até o dia 30 Ou até Até o dia 30 Que foi o prazo Que eles deram De solucionar E emitir o laudo De todas as casas Então foi importante Que a vereadora falou E outra coisa Eu entrei com a ação Do Ministério Público E no acordo Eu me comprometi De caso solucione o problema Eu retiro a ação Do Ministério Público Caso contrário Eu não vou retirar A minha pergunta É mais para o pessoal Do IPEM E para os funcionários Da Light É o seguinte Eu tenho feito aferição Todos os dias Do meu relógio E o que eu observo É que os medidores Que tem chip Eles consomem Muito mais Do que o analógico O meu receio É que se esses medidores Com chip Não foram programados Para marcar mais Vou passar para eles Darem a resposta técnica Primeira coisa Quem vai fazer É claro que a Light Não vai dizer Que cobra mais Ou cobra menos Quem vai dizer isso Vai ser o IPEM Que é um órgão público Que nós confiamos Não que eu esteja aqui Aliás, estamos desconfiando Sim da Light Mas não deles especificamente Mas do processo Que está acontecendo Então eles vão fazer Vão emitir o laudo Mas o IPEM Vai estar lá também Para garantir Que o laudo dele Está sendo verdadeiro Meu nome é Paulo Mais conhecido como Paulo Cebola É do conhecimento De todos Que estão aqui Principalmente Os que moram No Jardim América Aqui na Eu não sei se na vila Chegou A passarem As leituras Muito antes De acontecer Esse movimento Do chip E tal E tudo bem Nós deixamos Fazer a vistoria Porque quem não deve Não paga Quem não deve Não teme Melhor dizendo Então De repente Chegaram com esse Programa Da light E de repente Um kilowatt Que a gente pagava Nós pagávamos Anteriormente 64 65 Kilowatt Durante 30 dias Passou a ser 400 300 Por que? Porque será que Eles chegaram A conclusão De que nós pagamos Pouco? Vamos ser prático Vamos pagar O que Nós queremos Andar dentro Dos direitos Da lei Viver Como eu vou me vestir Como eu vou fazer Minha vida Se a light Está me cobrando Isso A light Está Cobrando Nós E a luz É nossa A luz É nossa Nós Fizemos Aquela 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 Bagulho Lá No Chile Lá Que agora A Venezuela Quer cobrar Uma luz Cara lá Não me interessa O Brasil É o Brasil Nós vamos lá E vamos brigar Vamos morrer Mas agora A gente não pode Ser roubado Neste dia Muito bem Boa noite Meu nome é Braulio Sou coordenador Da área de manutenção Da telemedição Bom Que tal O senhor Estava falando Que o medidor Consumia muito Pouco Agora consumia muito Esse medidor Ele é ferido Pelo inmetro Então não foi a light Que liberou Esse medidor Tem todo um processo Temperatura Acho que algumas pessoas Falam Mas fica no poste Aí fica muito calor Foi feito todo o teste No inmetro Como é feito Em qualquer outro Equipamento Como é feito Num carro Num brinquedo Qualquer outro equipamento Foi feito a mesma coisa Com os medidores da light Convencional Que é o medidor eletromecânico De ponteiro Ou de ciclométrico Para esse medidor É a precisão Então A precisão do equipamento Convencional É 0,5% Do medidor convencional É 0,1% Então a única diferença é essa Vou dar um exemplo O comerciano tinha uma quitanda Um exemplo Normal E aí ele tinha O peso dele Era aquela balança de chumbo Tá Então ele pesava ali Os legumes dele Com a balança de chumbo Agora ele está utilizando A balança eletrônica Na balança de chumbo Ele tinha uma perda Na balança eletrônica Ele não tem perda Então Mais ou menos A diferença é essa Então É mais preciso A gente tem agora O equipamento mais preciso Não tem diferença Em relação a conta A única coisa É precisão Mas de qualquer forma Coloco à disposição Como o deputado A vereadora falou A gente vai ver cada caso Caso a caso Para identificar Qualquer tipo de problema A Light vai estar à disposição Como foi feito o acordo Junto com a representante da Light Para estar verificando Caso a caso Se for constatado Que o problema é com a Light A Light vai ressarcir vocês Vai identificar o erro Conforme o acordo Que foi feito com a empresa Agora Se for qualquer tipo de problema Em relação A consumindo uma conta E agora aumentou Porque Gente É O que eu acho Que não foi entendido Não houve aumento De tarifa O que a Calma Como é que vai aumentar Como é que vai aumentar Pera aí O que foi aumentado Pera aí gente Deixa eu explicar O que foi aumentado Não Não foi a forma de calcular O que foi aumentado O que foi aumentado O que foi aumentado O que está sendo discutido Aqui O aumento de 8% Da tarifa Foi uma decisão De Brasília Daniel Não tem nada a ver Com o que a gente Está conversando Aqui agora O que a gente Está discutindo aqui É que Na conta de luz Está vindo Um aumento de consumo Que vocês alegam Que não tiveram Se fosse um caso Pontual De um morador Tudo bem Mas quando se aumenta 30, 40% De uma De um bairro inteiro Levou a gente Entender Que tem alguma coisa Errada Um consumo Abusivo Que vocês não Consumiram Só para a gente Não perder o foco Porque senão A gente não consegue Levar isso adiante Então Recapitulando É muito importante Que cada um De vocês Que tiveram Esse aumento De consumo De uma forma Que vocês entendam Que não seja Legítima Vocês precisam Vir aqui Fazer essa denúncia Essa reclamação No atendimento Móvel Da Light Que vai estar Acompanhado Pelo Procon Por mim Pelo Ministério Público Pelo IPEM Que vai na casa De cada um De vocês Fazer A verificação E verificar O chip Também Para ver se o chip Tem algum tipo De alteração Por defeito Ou até mesmo Criminosa E é por isso Que eu envolvi Também a delegacia Do consumidor Porque se for Constatada fraude Por conta da Light A Light vai ter Que se responsabilizar Por parte disso Mas o mais importante É que a gente Consiga avaliar Se a medição Está sendo justa Ou não E eu queria muito Pedir para vocês Que a gente Contivesse Obrigada por ter ligado C4 TV Web Melhor de 16 anos Quer ser ator? Venha participar Projeto na TV Web Informações E ficha de inscrição Pelo meio Projeto Teatro na Praça Arroba e Arroba Outro com ponto BR Realização C4 TV Web Interligada Com você Agora não pode simplesmente dizer Eu tenho gato Eu acompanho o gato Você tem gato Eu tenho uma coisa Eu viando E é isso E a gente está querendo É peitar Não pode simplesmente Pro jornal Não pode simplesmente Devolver a reclamação Do morador Dizendo Existe fraude Existe gato Existe não sei o que E se tiver gato E se tiver fraude Cada um responde Para os seus atos Se não tiver A Light Ele vai ter que responder Pelo lado deles Então é isso Que a gente está discutindo A gente não está discutindo De verdade A gente está discutindo Responsabilidade Não é isso É E quem também já tirou Lógico Mas também não vai Porque o cara Se assim Eu não sei Bom Vamos saber Se eu tenho gato ou não Termina ficando queda Eu sei Eu sei Por que o que A gente está discutindo Desse tamanho Então é isso Essas coisas acontecem A gente está discutindo A gente fez aquilo que Que podia ser feito Mas o PROCON vai deixar Um telefone Justamente Para as pessoas Que não podem Durante o dia Fazer a reclamação Tendo telefone Ou e-mail Pode falar Boa noite Boa noite Eu sou Condenado do 151 E eu vou orientar Meus estagiários Sem mim O pé No disco 2 Que é a reclamação E aí vocês façam Vocês informando Que vocês são Do Jardim América Eu vou precisar Do código de cliente Vem na fatura De vocês Eles vão pedir O dado de vocês E nós vamos encaminhar Através de e-mail Para o Para a live Tá ok 151 Isso Eu vou ser bem sincero Com vocês Eu não sei Se a demanda Vai ser muito grande E se vai ter Fila de espera Justamente Como foi dito Pelo deputado 40% De dois válidos Então a quantidade É muito grande Dentro de uma semana Então pode ser Que haja Um problema E a nossa URA Está programada Para automaticamente Se tiver Todas em atendimento Desligar o telefone Vai informar Que todos os operadores Estão em atendimento E vai pedir Para retornar mais tarde Eu vou pedir Que vocês insistam Tá bom? Obrigado Toda a reformação A gente está aqui Que é a América É educada Para falar Para falar Sobre a rotadinha A rotadinha Tudo que está acontecendo Dentro Como a gente Para conversar Não percebe Não faço Não faço Não faço Não faço Eu ainda não 자꾸 Dávoia Não faço Não faço Não faço Não faço Não faço Firstly Checar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL